No quadro É Isto, a jornalista Giovanna Leonardo destaca mártires de Cunhaú e Uruaçu. Os mártires que agora são santos indiquem a todos nós o verdadeiro caminho do amor e da intercessão junto ao Senhor para um mundo mais justo. É Isto, a igreja celebra hoje a festa litúrgica dos mártires do engenho de Cunhaú e comunidade Uruaçu. O massacre em Canguaretama foi em 16 de julho de 1645. Em São Gonçalo do Amarante ocorreu em 3 de outubro de 1645. Proto-mártires do Brasil somam 30 católicos martirizados no interior da Capitania do Rio Grande. A beatificação foi celebrada em 5 de março de 2000 pelo Papa João Paulo II. A canonização foi presidida pelo Papa Francisco em 15 de outubro de 2017 no Vaticano. Entre os santos mártires estão o Padre André de Soveral e o Padre Ambrósio Francisco Ferro. Os mártires são os padroeiros do Estado do Rio Grande do Norte. Giovanna Leonardo para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. É Isto. Legenda Adriana Zanotto